O tempo está agulhado O tempo está agulhado Vem chuva de todo lado Vem chuva de todo lado Mas debaixo da cobertura Eu fico bem abrigado E quem não arreia põe Põe amor, muito obrigado Com respeito ao tio Mário Com respeito ao tio Mário Ele é um homem sem defeito Ele é um homem sem defeito Ele é uma cruz a calvário E corta sempre a direito No posto vinho do tio Mário Não cantava desse jeito Só um tipo de respeito Só um tipo de respeito Vou te fazer um desenho Podes puxar ao oreiro Os ouvidos não me emprenho Agora tenho que falar Em amigos que aqui tenho Em amigos que aqui tenho E com amor e com carinho E aqui fica o meu abraço Ai, aqui para o sonho do minho Ai, aqui para o sonho do minho Se estáis bem, deixe-me estar E recebem um forte abraço E do vosso amigo Eguiar Porque estes são os artistas Que também andam por todo lado Porque estes são os do minho É um grupo consagrado E eu vou-vos dizer porquê Já há visto o resultado É por isso que o Eguiar Não ora não fica calado Venha chamar meus amigos Que lhes dás conta do recado Opa! Miraste para aquele lado Miraste para aquele lado Mostra-nos ser competente Mostra-nos ser competente E eu quero os braços abertos E eu canto para toda a gente Porta esquerda e na direita E para o povo da frente Aqui estão mais os artistas Aqui estão mais os artistas Que estão mesmo a chegar Olha cá para a minha reira Que ainda estás a começar Já que aqui os chamaste Vais ter de nos retornar E eu sou um caso exemplar Sou um caso exemplar Eu sou um artista no minho E o meu amigo loreiro A minha reira é fraquinha E a minha reira é fraquinha E a mão tem pernas para andar E eu estou aqui todo nervoso Mas eu não vou apertar Nem perder nem para ganhar Sou um artista educado Agora iremos ouvir O nosso vizinho do lado Não quero ser malcriado Não quero ser malcriado Este momento é porreiro Boa noite ou botica Quem buscante é o salgueiro Um abraço para o aguiar Outro abraço para o loreiro Outro abraço para o loreiro E eu digo deste lado Eu canto coisas do jeito Porque eu não sou malcriado E ele chamou-te fraquinho Mas eu não me baralho Não acho que és fraquinho Eu disse não me baralho Tenho uma barriga grandinha Olhar que não é do trabalho Ao que prometo não falho Ao que prometo não falho Pois já cantei quanto pude São Bento abençoado Que tens boa e é virtude Já cantaram os velhotes É a vez da juventude É a vez da juventude Agora é que eu vou cantar De Viana do Castelo Onde também estava a pingar Terra que nos viu nascer Que é um cantinho tão belo Temos aqui Barcelos E Viana do Castelo